Tem uma linda caipirinha, Elaine, claro, resolve então mandar uma mensagem pelo Correio Elegante. Mas o cara, o Frota, não quer entregar o bilhete porque ele também está afim da garota. Ou seja, vocês agora vão brigar pela Elaine, não pelo Frota. Regina, por favor, a sua vez. Posicione-se. Um minuto e meio pra você. Atenção, um minuto e meio, valendo. Oi. Correio do Amor. Oi, você trabalha aqui, Nete? Trabalha. Eu queria fazer o seguinte, eu queria mandar uma mensagem pra aquela garota ali, entendeu? Pra aquela garota. Essa daqui de Vinho Verde, isso. Impossível. Por quê? Porque também estou afim. Querido, você trabalha aqui, certo? Trabalho aqui. Então, o que você deve fazer... Mas não estou morto, né? Meu, olha esse corpo delicioso. Não sou seu, não. Olha, você quer que eu chame o dono dessa festa? O Márcio, também não adianta chamar o Márcio, não. Não, você está sendo... Aqui, hoje, ele não vem, não. E, aliás, você é muito egoísta, né? Por que egoísta? Porque você está com medo, você não quer competir. Você tem que dar uma chance. Quer dividir? Ah, a gente pode dividir, o que você acha? Você quer dividir essa mulher com isso? Olha o avião, olha o tamanho disso. É mais do que um avião. Então... Mais do que um meteoro. Então, olha lá, você sabe que dá para dividir por duas, assim. É? Olha isso. Não, eu vou pensar bem, acho que não. Não, não confio em você, não. Vai, não. Negativo. Como você consegue sem medo de perder, né? É, pode ser. Mas que ela gosta, né? Ela vai gostar. É, pode ser que ela goste, não sei. Mas, enfim, eu não vou arriscar, não. Você tem um mais ativo, né? Vai procurar outro. Não vou procurar. Não, eu gostei, é dela. Não está entendendo. Não, mas mulher, olha só, deixa eu dar um tempo. Por favor, eu não vou mandar bilhete para ninguém. Não vou mandar bilhete para ninguém. Olha como você trata uma mulher. Eu vou mandar bilhete para ninguém, mulher. Você está aqui azarando a outra e está falando... Ok. Obrigado, Regina. Elizabeth, a sua vez, mesma coisa. Elayne está ali. Você vai pedir ao Frota para que mande um recadinho. Mas ele também está disputando a gata. Então, você tem que se livrar dessa situação. Um minuto e meio para você. Valendo. Oh, grande. Beleza? Tu gosta de pescar mesmo, hein? Pô, pô, pô. Espera aí. Deixa eu conversar uma coisa com você aqui. Você manda correr, né? Você está trabalhando na festinha, não está? Estou trabalhando. Dá uma ajuda para mim, cara? Doa. Estou afim dessa caipinha gostosa. Uepa! Não, mas não pode beber, não. Ah, cara. É seu bebo... Não dá para... Não dá para beber, não. Não dá para beber, não. Aí, ainda vai cair do salto, hein, olha. É que essa mulher me deixa tonta. Ainda vai cair do salto. Deus me livre. Tem como? Não tem, não, porque eu vou te falar, ó. Eu também estou afim dela. Ah, vou dividir. Não é essa coisa dividir, não. Todo mundo quer dividir hoje. Dois por dois, três por três. Não, 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 não. Para com isso. Aqui não. Aqui não tem isso, não. Você não é dessa época, meu Deus. Não é de dividir, não. Quer ver? Quer ver? Quer ver? Quer ver? Quer ver? Eu não gosto. Pô, faz o seu serviço, você paga para isso. Tamanho para mim, não me impõe nada. Manda um bilhete para ela, que esse é o seu serviço. Pô, mas só... Só um real, um real. Tem mulher menor que quer essa uma festa. Faz o seu serviço. Tem mulher menor que quer essa uma festa, por favor. Não, presta, não vou mandar, não. Eu escolhi ela. Ih, você está louco. Na boa, eu escolhi. O que eu vou mandar para a mulher? Está louco. Eu vou mandar? Eu vou mandar? Eu vou mandar? Eu vou mandar? Não mando. É dono dela? Não sou dono ainda. Não mando. Não mando. Ah, pelo amor de Deus. Você não está entendendo. Não mando. Vem do tempo. Valeu. Obrigado. Maravilha. Valeu, frota. Jânia, a sua vez. Vai com calma, Jânia. Pelo amor de Deus, Jânia, tá? Azar e com todo carinho. São rapazes e pessoas de família. Viu? Muita calma nessa hora. Um minuto e meio para você. Valendo. Seu Zé, seu Zé. Me dá uma caneta de papel aí, vai. Seu Zé, seu Zé. Seu Zé, seu Zé. Esse é o seu nome, não é? É. É esse meu seu nome. É Zé. Me dá uma canetinha aí para mim, anotar um bilhetinho para uma gatinha. Meu Deus do céu. Que talento. Você está falando de quem? Dessa garota deliciosa. Você não acha? Você não acha? Eu quero que você entregue esse bilhetinho no meio dos seios dela. Opa! Eu que mandei. Desculpe, qual é o seu nome? Giana. Não, não. Não posso fazer isso não. Hoje vocês estão pegando muito pesado. Hoje não dá não. Esse é seu trabalho. Não, não dá. Para fazer isso não. Você está ganhando para ficar aqui também? Não, eu estou. Mas então, mas não pode fazer assim não. Por que não, rapaz? Você está louca que eu vou botar o bilhetinho aqui nela? Mas seu Zé, por que não? O que é seu Zé? Que história que ele tirou esse seu Zé de onde esse negócio? Seu Zé, para com essa brincadeira, seu Zé. Vamos trabalhar. Vou entregar esse bilhetinho no meio dos seios dela. Não, não. Isso... O que é isso? Olha a hora. Você não gosta da pergunta? Eu também entrego meu bilhete e já se aproveito. Não, negativo. Eu não vou fazer isso mesmo, mas não tem possibilidade nenhuma. Também estou afim da morena e ela é meio difícil. O problema é seu. Eu estou aqui como visitante e quero que você entregue isso. Está insistente mesmo, hein? Só mesmo. Mas que coisa? Qual é o seu nome? O que eu quero eu consigo. Qual é o seu nome? Já te falei já meu nome. Qual o que é? Não lembro. Seu Zé. Cabelo branco. Seu Zé dá para o pé. Então, qual é o seu nome? Diana. Diana. Valeu Diana. Pode voltar para a sua posição.